Condeno os seus ciúmes Que mataram nosso amor Razão dos meus queixumes Causa cruel desta dor Condeno os seus ciúmes Que me crucificaram E me dilaceraram O coração na eterna imensidão Da minha solidão Olho para o passado E tristonho vejo então No livro desfolhado Da minha desilusão Cenas do nosso amor Um sonho encantador Aquele tempo lindo Que eu julgava Enquindo Na minha vida em calma No embaçado espelho de minha alma Eu vejo os seus ciúmes Como se refletindo Dentro de mim Assim me destruindo Sempre os seus ciúmes Vêm me perseguindo Eu vejo os seus ciúmes Eu vejo os seus ciúmes Olho para o passado E tristonho vejo os seus ciúmes E tristonho vejo então No livro desfolhado Da minha desilusão Cenas do nosso amor Um sonho encantador Aquele tempo lindo Que eu julgava Enquindo E tristonho do nosso gosto Um sonho encantador Que eu julgava O que é isso?